Argentina, eu preciso que vocês estejam um pouco conscientes, porque como é sample e a gente não deve passar o som, eu vou ter que ficar fazendo assim pra ele, com o instrumento e tal, assim. Se vocês puderem me ajudem também, vocês vêm lá, é, tipo, abaixa o fogo instrumento e aumenta, tá bom? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL